Ivry é um jogo de exploração de estação espacial no qual você navega por uma estação espacial abandonada e misteriosa, montando o quebra-cabeça da tripulação desaparecida e descobrindo os segredos escondidos dentro das paredes da nave. Lançado em 14 de março de 2024. Desenvolvido por Noa Ut. Desenvolvido por Noa Ut. Desenvolvido por Noa Ut. Desenvolvido por Noa Ut. Obrigado.